Seja bem-vindo, eu sou André Mendes e você está no canal Constante Plunk. No vídeo de hoje, mais uma aula do tópico Aplicações das Leis de Newton, com o tema A Lei de Hulk e as Forças Interatômicas. O Bunk Jump é um esporte em que a pessoa salta de uma plataforma elevada com uma tira elástica presa nas pernas e na plataforma. Essa prática começou no dia 1º de abril de 1979, quando membros da Danger Sports Club saltaram de uma ponte em Bristol, na Inglaterra. Imagine que você salte de um Bunk Jump de uma ponte. Em que momento você experimenta as maiores forças e aceleração? Considere dois átomos neutros. As cargas positivas presentes no núcleo e as negativas que compõem a nuvem de elétrons não estão concentradas no mesmo ponto, ou seja, há uma distribuição de cargas. Quando aproximamos esses dois átomos a distâncias inicialmente maiores que o raio atômico, a interação eletromagnética entre as distribuições de cargas se modificam, gerando uma força atrativa, conhecida como força de Van der Waals. Quando essa distância passa a ser da ordem do raio atômico, ocorre uma interpenetração das nuvens eletrônicas, e a interação colombiana se sobrepõe à força de Van der Waals, gerando uma força repulsiva. São forças dessa natureza que dão origem à força normal de contato. Na prática, isso ocorre quando comprimimos um gás. Ao fazer isso, ele tende a se liquefazer, demonstrando o efeito das forças atrativas. Uma vez liquefeito, o líquido tende a resistir fortemente à compressão, e sugere que a distâncias muito pequenas, as forças interatômicas são fortemente repulsivas. Analisando o gráfico da força de interação entre dois átomos em função da distância interatômica R, vamos considerar a distância R₀ como sendo a distância de equilíbrio, ou seja, neste ponto, a força é nula. Se diminuirmos a distância comprimindo os átomos até o ponto A, o gráfico mostra uma força repulsiva que se opõe à compressão. E os átomos tendem a voltar para o ponto de equilíbrio. Se aumentarmos a distância, distendendo o sistema até o ponto B, surgem forças atrativas que fazem os átomos novamente voltarem para o ponto de equilíbrio. Podemos aproximar a distância AB a um segmento de reta tangente em R₀, de modo que a força varie linearmente com a deformação. Esse sistema de interação entre dois átomos ilustra exatamente o que ocorre em uma mola. Ao comprimir uma mola a uma distância X menor que zero, a força será positiva, portanto representa o aspecto repulsivo. Ao distender uma mola a uma distância maior que zero, a força será negativa, representando o aspecto atrativo. Verifica-se experimentalmente que a força F é proporcional à distância X. K é o coeficiente de proporcionalidade e é uma característica da mola ou do material elástico. O versor X é um vetor unitar que representa a direção da mola. Essa relação foi estabelecida por Robert Hooke e é uma lei matemática que leva seu nome. Hooke foi fundador da Sociedade Real de Londres e seu primeiro curador. Era um pensador inventivo, um cientista e um mecânico dedicado, criando aprimoramentos em muitos aparelhos, como bomba de ar, microscópio, telescópio e o barulho. Ele chegou às teorias sobre o quadrado do inverso em relação à gravidade, fundamental para o trabalho do próprio Newton. A sombra da animosidade de Newton negou a Hooke seu merecido lugar na história. Não se sabe da existência de nenhum retrato dele. A lei de Hooke não é válida se a deformação da mola for excessivamente grande. Ao realizar um salto de um bungee jump, enquanto a corda estiver relaxada, ou seja, na posição de equilíbrio, a única força que age sobre o saltador será a força peso. No momento em que a corda começa a destender, a força elástica começa a aumentar até equilibrar o peso. Quando as duas forças são iguais, o sistema entra em equilíbrio dinâmico. Daí vale a primeira lei de Newton. A força elástica menos a força peso é igual a zero. Então, o módulo da força elástica será igual ao módulo da força peso. A partir daí, a força elástica continua aumentando e o saltador continua caindo em movimento desacelerado até parar no ponto mais baixo do percurso. Nesse momento, a deformação elástica da corda será máxima e, em consequência, a força elástica e a aceleração também serão máximas. E o saltador é puxado para cima. Considerando a massa do saltador igual a m e, aplicando a segunda lei de Newton, temos que a força elástica menos a força peso será igual a massa vezes a aceleração. Passando a força peso para o outro lado da igualdade, temos que a força elástica é igual a massa vezes a aceleração mais o peso. Ou seja, a força elástica será igual a m que multiplica a mais g. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se gostou desse vídeo, deixe seu like. Se quiser saber mais sobre física e matemática, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com os amigos. Dúvidas, críticas ou sugestões, deixe nos comentários. Um abraço e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.